Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, eu já te convido a se inscrever aqui embaixo, deixar o cidadão like pra ajudar a amiga na divulgação do canal, tá bom? Seu like é muito importante, me ajuda bastante. Eu vou deixar meu Instagram também passando aqui embaixo na telinha. Caso vocês não me seguem ainda, me sigam lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom gente, estou aqui me arrumando, acabei de tomar um banho, tô de saída. Hoje é aniversário do meu sogro, e aí nós vamos preparar uma surpresinha pra ele. Tá fazendo 85 anos, gente, então merece uma surpresinha, né? E aí eu vou agora ver se eu consigo encomendar uns salgados, comprar umas bexiguinhas pra gente encher. Vai ser tudo bem simples mesmo, mas tudo que a gente faz pra ele é com muito carinho, com muito amor. O Ângelo tá trabalhando agora, e aí o que eu vou fazer? Eu vou lá encomendar os salgados, que é daqui umas 3 horinhas. Eu vou lá encomendar os salgados, então eu tenho que ir logo. A gente já pediu o bolo, eles vão entregar. E vou comprar um refrigerantezinho, e acho que é só isso, gente. Eu vou gravar um pouquinho do nosso dia pra vocês, tá bom? Acabei de tomar um banho, me troquei. Agora só vou passar alguma coisinha nessa cara, pra tirar essa cara de pálida. E aí eu vou gravar vocês comigo nesse nosso dia. Então espero muito que vocês gostem de acompanhar, então já deixa aquele like que é o que ajuda e fortalece a gente aqui na divulgação do canal, tá bom? Então chega de falar e bora pro vídeo. Bom, gente, tô pronta, e peguei aqui minha bolsinha, vou desligar o feijão, que eu coloquei o feijão pra cozinhar. Mas aí quando eu chegar eu termino de cozinhar, e aqui as coisas. Desliguei lá, desliguei o botijão também, gente, que eu sou medrosa. Pensa numa pessoa cagona, eu morro de medo de acontecer alguma coisa assim, sabe, em casa, enquanto eu não tiver. E aí eu sempre olho as portas, tá tudo fechadinho, desligo o botijão de gás, é maninha, sabe? Mas é bom, né, a gente ser assim, precavido. Então é isso, gente, aí eu vou lá no salgado agora, e aí eu vou filmando tudo pra vocês. Tchau, tchau. Música 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 Ah, cadê a Bela? Cadê a Bela? E se apagar antes dele chegar? Ai, a gente vai demorar, a Bela vai apagar Ainda bem que o pavio era longo Parabéns a Bela! Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade Muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique, é pique Assim, ó Assim, ó Parabéns a Bela, não, mas pra quem você vai dar o primeiro pedaço, né? O Brian, olha aqui Primeiro pedaço, ei! Olha! É! É, 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 é! Agora, agora! É, tem que ser na ordem. Que que é uma rama azeitona? Azeitona. Oi gente, bom dia, dia seguinte por aqui, 5h55 da manhã, tá bem cedinho, tá meio escuro, tá meio não, tá escuro ainda, deixa eu mostrar pra você. Ó gente, tá escuro, vai começar a clarear daqui a pouquinho. Tá um frio aqui em São Paulo, que vocês não tem noção, tô aqui toda agasalhada, eu acordei cedo hoje, porque eu vou lá na, vou no Brás, não sei se eu já liberei pra vocês, provavelmente sim, ou não, não sei, é que a sequência de vídeos aqui no canal tá um pouquinho bagunçada, gente, por conta do casamento, eu tinha gravado bastante vídeo e como não dava tempo de postar, de editar, eu só ia carregando aqui no YouTube depois eu editava, colocava capa, descrição e tudo mais. Porém, é, provavelmente acho que o vídeo ainda não sai pra vocês, mas eu vou dar uma breve resumida aqui, é, eu vou começar a vender umas roupas pela Shopee e já estou vendendo umas roupas pra minha irmã, que eu tô mandando lá pro Espírito Santo e ela tá revendendo e eu já mandei uma remessa pra ela esse mês e eu fiz uma outra remessa aqui pra mim, tem um pouco aqui já que eu fui lá, comprei e agora eu vou ir lá buscar mais um pouco, tô tentando fazer um estoque bom, né, pra já começar a tirar as fotos, colocar na plataforma da Shopee e vender, gente, vamos ver se vai dar certo, em nome de Jesus, tô confiante que vai dar tudo certo, e aí eu tô indo lá no Brás buscar mais algumas coisinhas, é, eu tenho bastante medo, gente, de ficar gravando, eu já sou acostumada aí no Brás e na 25, que eu já sei andar tudo lá, gente, tanto que eu vou, porém, é, cada dia é um dia diferente, né, nem todos os dias são iguais, e aí eu fico meio receosa de ficar pegando o celular pra gravar e tudo mais, se eu conseguir, eu gravo um pouquinho lá pra vocês, tá bom? É, alguns relances, tento gravar um pouquinho, se eu conseguir, se eu não conseguir quando eu voltar, eu mostro pra vocês algumas coisinhas lá que eu comprei, tá bom? Então é isso, gente, eu ia descer com o Ângelo, ele já foi trabalhar, eu ia descer com ele, porém eu não consegui dormir direito essa noite, e aí eu falei pra ele, ah, amor, pode ir trabalhar que eu não vou, porque eu ia aproveitar pra pegar a feirinha da madrugada, né, então ele sai pra trabalhar 4 horas da manhã, e a feirinha acho que encerra 6 horas, se eu não me engano, só que eu gosto de chegar bem cedinho lá no Brás, então independente se eu pego a feira da madrugada ou não, eu gosto de ir cedo, só que aí eu, como eu não tinha certeza se eu ia, eu falei, pode ir trabalhar aqui, depois eu vejo se eu vou um pouquinho mais tarde, só que aí, gente, perdi o sono, não consegui dormir, enfim, levantei, já me arrumei, né, com essa garinha inchada, ficou com uma roupa bem quentinha, e eu vou lá no Brás, tô só esperando clarear um pouquinho, ontem eu gravei um pouquinho pra vocês lá na casa do meu sogro, da minha sogra, né, foi bem pouquinho, gente, vocês viram aí, a gente comprou uns salgadinhos, um bolinho, foi tudo bem simples, né, pra não deixar passar em branco, não é todo dia que se comemora 85 anos, né, gente, então a gente quis fazer um bolinho simples, né, só pra gente ali mesmo, pra família, e foi muito gostoso, depois a gente veio embora, e eu não fiz nada demais, enfim, pra eu não ficar aqui falando muito, né, que eu já falei aqui 4 minutos, eu vou esperar clarear, assim que eu tiver saindo, eu chego lá, que eu conseguir gravar, eu mostro um pouquinho pra vocês, se não, na volta, quando eu chegar em casa, eu gravo um pouquinho das coisas que eu comprei lá, tá bom? E aí 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 Música Bom gente, já estou indo embora Minha mochila está aqui com algumas coisas E davei bem pouquinho para vocês Mas quando chegar em casa eu mostro tudo Oi amores, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus Dia seguinte por aqui Mostrei para vocês um pouquinho de ontem Quando eu fui lá no Braz Gravei um pouquinho lá para vocês E acabou que eu cheguei muito cansada Morrendo de dor de cabeça E aí eu tive que descansar Eu não tinha nem tirado as coisas que eu comprei Das sacolinhas Fui fazer isso Quando eu acordei um pouco melhor E estou com essa cara aqui de sono Que está cedinho, entre aspas Agora que está começando o meu dia E já é meio de pouco, gente Nossa, eu estou muito preguiçosa É que aqui em São Paulo quando fica assim muito frio Dá um desânimo de levantar De fazer as coisas Mas já organizei a cama Lavei a louça Limpei o fogão Já fiz bastante coisa por aqui Não estou à toa não É mais porque eu começo a fazer as coisas um pouquinho tarde Mas eu fiz já o que tinha que fazer Eu vou virar aqui para mostrar para vocês Algumas coisinhas que eu comprei Tá bom? Bom, gente Não sei como está a sequência aí de vídeos Porque eu gravei um vídeo Montando essa arara que comprei para vocês No Mercado Livre Então não sei se esse vídeo já saiu Da arara ou vai sair ainda Mas enfim, né? Vocês já estão vendo aqui Se não viram, vão ver agora E vão ver depois de novo, tá? E se já viram Tá aqui a arara Enfim Algumas coisas ainda estão aqui Porque não tem cabide Eu preciso comprar mais cabide E algumas coisas eu já coloquei Eu comprei esses cabide Que eu também mostrei no vídeo para vocês Não sei se já veio o vídeo Ou vai vir ainda Os cabides que eu comprei no Mercado Livre Esses de madeira Comprei 10 Eu preciso comprar mais Os outros estão em cabide preto normal Mas é porque ainda não chegou Que eu ainda não comprei os outros cabides, tá? Mas eu vou comprar Para ficar bem bonitinho Tudo igual Aí as pecinhas que eu comprei Algumas eu comprei ontem Algumas eu já tinha aqui, tá? É... Esse... Essa jaquetinha aqui É um... Uma... Ai, gente Eu esqueci o nome Como que fala? Tem um nome certinho para falar Mas aí tem essa jaquetinha aqui Como a gente está em época, né? De festa junina Essas coisas Tem bastante gente que gosta De camisa xadrez Aí eu comprei Essa daqui Tem um tecido bem gostoso Vou mostrar bem rapidinho Para não ficar um vídeo longo, tá, gente? Aí comprei... É... Esse moletomzinho É uma blusa de moletom Gente, muito gostosa Essa blusa é bem quentinha Ela é toda franelada por dentro, ó Aí tem uma frase bem linda aqui Jesus Ó Ela é bem quentinha Aí comprei esse moletom também Escreva sua própria história Bem quentinho também Esse aqui é de bolso canguru Aí tem esse lindo, gente Quase que eu pego esse para mim Muito lindo esse daqui, gente Olha que lindo Tem bolsinho canguru também Bem quentinho Aí tem mais algumas peças aqui em xadrez Alguns modelinhos diferentes Essa... Essa daqui que é um crop Um crop, né? Um crop Aí tem esse daqui também De outra cor Aí tem essa também Que é um crop de flanelado Ele é bem quentinho O tecido dele é bem gostoso, gente Porque é bem quente, sabe? Como tá frio, né? Aí dá pra usar Olha que lindo Aí aqui tem algumas t-shirts Que é crop de também Olha que linda essa Aí tem essa daqui Tem esse daqui Tem essa que é t-shirt, né? Que é blusinha 100% algodão Ó Tamanho único Aí tem essa aqui também Tô mostrando bem rápido Pra no vídeo não ficar longo Tem esse modelinho Esse modelinho Esse daqui Olha que lindo, gente Esse daqui Aí tem esse aqui Que é uma frase Que todo mal vire amor Tem essa aqui É uma borboleta Aí tem essa daqui Aí tem esse blusão É um vestido, né? É como se fosse um vestido E esse daqui também Que é em carmuça, gente Que é como se fosse um vestidinho também Ele é um blusão Aí tem esses detalhes aqui, ó Aí é esses daqui Aí eu comprei Algumas já tinha aqui Algumas eu peguei Ontem, né? Que eu fui lá no Brás Aqui, gente Tem algumas que estão dobradas Vou deixar passando Só algumas fotinhas aqui na tela Pra vocês verem Como que ela é Como que elas são E aqui tem umas bolsas Que eu comprei também E alguns cintos Aqui também tem alguns shortinhos Tá? Então, gente Eu tô mostrando mais por cima mesmo Pra vocês terem uma noção Do que eu comprei E do que já tinha Tinha algumas coisas aqui Como eu falei Mas, graças a Deus Tem bastante coisinha ali Eu tô tentando fazer um estoque Assim, um pouco grande, né? Que aí vai ficar um pouco aqui comigo E um pouco pra mandar pra minha irmã Hoje, esse dia que eu estou gravando Esse vídeo Como eu falei A ordem dos vídeos aí Tá meio bagunçadinha Mas vocês vão entender Conforme eu for postando Eu já liberei o site do Da lojinha lá na Shopee Tá bom? E tem o Instagram da lojinha também, gente Então eu vou deixar passando aqui o site Vou deixar o link Na descrição do vídeo E vou deixar passando O Instagram Onde eu tô postando As fotinhas da loja Tá bom? Então eu liberei o site ontem E quando eu fizer a primeira venda Eu venho aqui gravar pra vocês Tá bom? Lá no site, gente Eu coloquei as baratinhas Então se você quiser comprar Na nossa lojinha Pra ajudar a amiga aqui Empreendedora Eu vou deixar passando aqui Tá bom? E é isso, amores Tô muito feliz Graças a Deus Quis mostrar um pouquinho Nesse vídeo todo aqui O vlog Normalmente do nosso dia a dia Mostrei um pouquinho lá Do aniversário do meu sogro Depois a ida lá no Brás E vou finalizar por aqui Pra esse vídeo não ficar muito longo Então se você gostou Deixa seu joinha Tenta bastante amiga Na divulgação do canal Se inscreva aqui Se você não for inscrito Tá bom? Eu vou deixar também o Instagram Daqui do canal Passando aqui embaixo Se vocês quiserem me seguir Me segue lá Que eu sempre estou por lá Sempre estou postando as coisas lá Pra vocês Tá bom? Então é isso, gente Um beijo enorme Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau